Uou! Você tem vontade de fazer uma cirurgia plástica, porém tem medo do resultado? E se eu te disser que a gente pode fazer uma simulação, não seria bem melhor? Então vem comigo para entender como funciona. Muitos pacientes têm o sonho de realizar uma cirurgia plástica, porém tem medo de como será o resultado final. Hoje nós podemos fazer uma simulação 3D do resultado final da cirurgia. Essa é uma tecnologia suíça, inovadora e de última geração, que ajuda muitos pacientes e até o médico cirurgião plástico a decidirem o melhor procedimento. E ela pode ser usada em cirurgias de nariz, de face, de mamas, de colocação de prótese de mama, de levantamento de mama, redução das mamas, além de lipe escultura e até abdominoplastia. Imagina só, você que por exemplo quer operar o seu nariz e tem uma giba ou tem as narinas largas, a gente faz uma sessão de fotos e leva essas imagens para o computador e a gente pode por exemplo diminuir o tamanho do dorso, pode diminuir suas narinas, deixar a ponta mais fina, empinar o nariz, ou seja, simular o resultado da sua cirurgia. E assim você ficar mais confiante para fazer o seu procedimento. E o melhor é que você participa do planejamento da sua cirurgia, ou seja, você vai dizendo o que te incomoda mais e a gente vai definindo juntos o tratamento e o planejamento da sua cirurgia. Então, se você tem o sonho de realizar a sua cirurgia plástica, porém tem medo de como ficaria o resultado, vem e agenda a sua consulta para que a gente possa fazer a simulação no computador e você se sentir mais seguro para fazer o procedimento. Eu já ajudei centenas de paciência a realizarem os seus sonhos e eu quero ajudar você a realizar o seu. Quem cura da beleza, está aqui.